O Esporte, assim como na semana passada, está na região sudeste de Curitiba, no bairro que foi batizado com o nome da esposa de Roberto Auer, que foi o proprietário de boa parte das terras do que hoje se chama Vila Fani. E em 12 de outubro de 1952, ali nasceu um dos clubes mais vitoriosos do futebol amador de Curitiba, o Vila Fani Futebol Clube, que inclusive na década de 70 chegou a ser chamado de Academia Faniense, por conta dos diversos títulos conquistados. Mas hoje, em 2017, o clube tem um novo presidente, Eberson Araújo, mais conhecido como Pinho, que tem experiência em outros clubes amadores e sabe da responsabilidade de comandar o tradicional alvirubro. Vila Fani é um clube muito familiar, as famílias trabalham aqui pelo clube, todo mundo muito unido, então eu não sinto uma pressão aqui, mas eu sinto que tem que ser um trabalho bem desenvolvido pela grandeza do Vila Fani, então a gente tem que estar à altura do clube. No clube, muitos fizeram história, colaborando direta ou indiretamente nos 65 anos do Fani. Romário Alexandrino, por exemplo, foi jogador, presidente e segue no clube. Eu praticamente nasci dentro do clube, quando eu nasci meu pai já era diretor de futebol do Vila Fani, eu nasci em 63 e meu pai já era diretor de futebol. Após três mandatos à frente do clube, Romário agora vai ser o responsável pela montagem do time. Eu já precisava sair porque os compromissos são muitos, então ficar com futebol que já é bastante, mas a gente consegue dividir melhor o tempo. E vamos continuar ajudando o clube em tudo que a gente puder, especialmente no futebol, que é na verdade o carro-chefe do clube. Mas vamos voltar no tempo. Idos dos anos 50, como tudo começou? O futebol dá entre casados e solteiros, só que os casados eram obrigados a jogar com chapéu de palha. Então o nome dos casados era reumatismo e os solteiros eram penicilina. E no final do jogo, eles se reuniram e tiraram uma foto com uma faixa que dizia o seguinte. O Penicilina Futebol Clube saúda o reumatismo esporte clube aplicando-lhe o antídoto esportivo. O senhor Ricardo conhece como poucos o Vila Fani. Ele, inclusive, é o responsável pelo excelente site do clube. Histórias não faltam. Eu levantei a seguinte situação. Em 1973, Vila Fani jogou na casa do Tupinambá. E nesse evento, o nosso saudoso Anacir, que já está lá no céu, ele fez um gol do meio de campo, que foi, inclusive, documentado na imprensa. Que esse gol, o pessoal comenta que nem Pelé tentou, ele não fez. E quando o assunto é troféu, dois são especiais para a comunidade faniense. Então, esse é o nosso troféu máximo. Cinco estrelinhas que nós hoje temos na camisa, graças a esse troféu. Esse troféu, na verdade, na época, a Federação Paranense de Futebol homenageou o nosso estado. O título de 2002, lá que a gente veio no carro de bombeiro, lá de Santa Felicidade, contra o Trieste, foi um dia especial. Aquele dia foi um dia, conquistamos o título lá no campo do Trieste, né? E nunca tinha acontecido também de o clube amador ter usado o carro de bombeiro, né? Foi a primeira vez. Então, foi um dia, acho que um dia marcante na história do clube. Diferente do que acontecia no passado, hoje a suburbana de Curitiba conta com muitos clubes com ex-jogadores profissionais, que recebem boas quantias para atuar. Será que isso é bom ou vem na contramão da magia do futebol amador? Então, eu acho que isso vem no que você disse, contramão, cara. Eu acho que, antigamente, eu acho que isso que fazia o futebol ser amador, né? Hoje já deixou um pouquinho. É o que nós estávamos comentando, às vezes o cara joga no Mato Grosso, depois acaba seis meses lá e vem jogar no amador aqui. Eu entendo o seguinte, se é futebol amador, é amador. Você não pode trazer um atleta profissional para você chegar ali e não tem que ganhar deles. Eu acho que cada um luta com as suas dificuldades, com as suas virtudes. Eu acho que quanto melhor a qualidade dos times, eu não tenho nada contra. Só que a realidade nossa aqui é um pouco diferente, né? A gente tem que trabalhar para conseguir os recursos para manter o time. O assunto divide opiniões, mas o que é unanimidade para os amantes do futebol amador é que o Vila Fani Futebol Clube é sim uma potência da nossa suburbana. E isso não se discute. E aí